A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Momento Luz, nosso 36º programa, a gente está nessa série falando um pouco mais dos centros de força, dos chakras. Então estou trazendo aqui para vocês uma visão um pouco mais ampla, de uma forma mais focada mesmo na saúde integrativa, na saúde holística, no nosso equilíbrio vibracional, tendo sempre como foco a saúde de uma forma mais integral, de uma forma mais completa. Então eu sou a Priscila Dietz, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias, tenho formação, especialização em várias técnicas da medicina integrativa, medicina complementar. E a gente está gravando essa série de cada episódio do programa, aqui do programa Momento Luz, a gente está gravando um episódio específico para aprofundar um pouco o equilíbrio do centro de força, como ele pode ser tratado, como você pode identificar o desequilíbrio do centro de força, o desequilíbrio do seu campo vibracional. Por quê, gente? Porque vai afetar a maneira como você se relaciona, vai afetar a maneira como você trabalha, vai afetar a maneira como você... todo o seu comportamento. Então, cada vez mais a gente tem aprendido que nós somos um ser que não é só material. Nós temos um campo vibracional, nós temos uma memória, nós temos percepções. Então, o campo da psicossomática tem se aprofundado cada vez mais nesses estudos, nessas pesquisas, demonstrando que, para a gente alcançar um equilíbrio, corpo, a gente tem que estar em equilíbrio corpo, mente e energia, ou espírito, ou aura. Nós temos que estar com o nosso campo vibracional em equilíbrio de uma maneira geral. E para a gente entender como equilibrar esse nosso campo vibracional, não tem como a gente não aprofundar esse conhecimento nos centros de força. Então, a gente está falando aqui dos sete principais centros de força, ou chakras, né? Mas o nosso corpo é permeado por centros de força. Então, quando a gente diz assim, ah, eu não estou com muita energia, ah, eu não estou com muito ânimo, né? A gente sabe que a palavra ânimo vem de ânima, né? Que tem a ver com alma, com essência, com energia vital que vibra dentro da gente. Então, quando a gente busca o equilíbrio desse nosso ânimo, a gente está buscando o quê? O equilíbrio desse centro de força, dessa energia que rege todos os corpos da natureza, né? Então, eu vou deixar aqui meus contatos, né? Então, tem meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214. Tem o meu site, que é o prisciladitz.blogspot.com. E tem todos os meus canais aí de redes sociais, que eu sempre deixo aqui os contatos aqui na Rádio Transcendental. Deixo lá no meu canal do YouTube também, quem quiser acessar mais. E os outros programas também estão disponíveis lá no canal do YouTube, Prisciladitz, ou no meu site também. Então, já começando aqui o nosso tema, quando a gente está falando de equilíbrio físico, emocional, mental, a gente não tem como associar o que nós estamos vivendo à nossa volta, né? Quando a gente está sentindo estresse, depressão, ansiedade, ou insônia, ou algum trauma que a gente viveu, que ainda fica reverberando na nossa mente, o medo de alguma coisa, de alguma situação, uma insegurança, que a gente não sabe de onde vem. Tudo isso, gente, vem de onde? Vem dos conflitos pessoais, conflitos profissionais, ou conflitos interiores que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu sempre falo que o desenvolvimento pessoal passa por essa compreensão da interligação entre o que a gente vive, o que acontece à nossa volta, e como a gente recebe essa informação e como a gente processa. Então, tudo o que acontece, tudo o que a gente escuta, tudo o que a gente vê, desde a nossa memória intrauterina, Então, essa forma de somatização, quando eu falo, quando a gente escuta dizer, a pessoa somatizou uma gastrite, gente, essa somatização não foi de um mês atrás, não foi de um pouco tempo atrás. A somatização, ela começa desde a memória intrauterina. Então, já quando o bebê está na barriga da mãe, todas as sensações, todas as emoções que o bebê sente ali naquele momento, vai estar sendo absorvido e processado pelo nosso inconsciente. E esse processamento, essas emoções, eles vão ser, digamos assim, digeridas pelos nossos chakras, pelos nossos centros de força. Então, como a gente viu, o chakra, ele é um órgão vital, ele é um órgão, deixa eu achar uma palavra mais simples assim, não é que ele é um órgão, mas ele é como se fosse um catalisador de emoções, um catalisador de energias. Ele tem essa função de processar todas as informações e transformar em energia. Então, são tipo cones de luz e tem toda a sua química, toda a sua formação, a gente é baseada e conectado com a natureza. Então, a gente, a forma mais fácil da gente compreender é observar os quatro elementos da natureza. Então, fogo, terra, água e ar. Então, todos esses quatro elementos movimentam toda a matéria e também interferem em nossa memória, em nosso campo áurico. Então, dessa forma, o chakra é um órgão, a gente pode dizer assim, que é um órgão sensorial que integra o nosso campo vibracional, o nosso campo energético, a nossa memória. Então, quando o seu sistema nervoso central processa uma informação, um sentimento, esse sentimento vai ser transformado em uma vibração que vai ser processado por esses órgãos, dependendo desse nível vibracional. Então, por exemplo, se você tem uma sensação de raiva, vai para um chakra mais denso, que seria o chakra básico, por exemplo, como a gente viu no primeiro programa. Se for uma sensação mais leve, de mais alegria, de mais bem-estar, você vai sentir no chakra cardíaco. Então, esses sete chakras estão distribuídos da base da coluna até o topo da cabeça. Então, eles ficam regendo todas essas funções físicas, mentais, emocionais e transformando em vibração. Por isso que a gente escuta muito, quanto mais emoções positivas você sentir, mais equilíbrio, mais bem-estar a gente sente. Quanto mais pensamento positivo, situações positivas, emoções positivas a gente sentir, mais bem-estar, isso já vem sendo comprovado cientificamente. Mais hormônios positivos a gente vai liberando, produzindo, não é mesmo? Bom, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu vou trazer para a reflexão um floral, que é um dos sistemas, ferramentas de trabalho que eu atendo, que são os florais alquímicos. Então, cada floral alquímico, ele traz uma mensagem de reflexão. Porque se você está manifestando um sintoma, se você está manifestando um desequilíbrio físico, emocional, psíquico, o que acontece? Existe algo que você precisa movimentar. Existe algo que você precisa mudar. É o corpo achando uma forma de avisar que algo precisa ser melhorado. Então, quando eu trabalho com floral alquímico, eu sempre trago essa reflexão para a pessoa, para a pessoa refletir o que é, quais são as palavras-chave que ela precisa pensar e analisar naquele momento. O floral alquímico também tem essa função de trazer as reflexões à tona. Então, por exemplo, eu vou trazer um floral aqui que tem a ver com essa região umbilical também. Está muito ligado ao chacro umbilical, que é o catinga de mulata. Então, assim, esse floral é uma flor, né, gente? As pessoas falam, nossa, catinga de mulata é uma flor? Sim, é uma flor. E aí tem um floral desse catinga de mulata. E esse floral, ele vai atuar o quê? Vai atuar justamente nesse chacra umbilical ou plexo solar, né? Tem algumas linhas aí que chamam de plexo solar. E ele vai promover a limpeza de energias densas, de sentimentos mais densos. Por exemplo, gente, tudo relacionado à expectativa, ansiedade, vai estar direcionado, vai estar afetando essa região fisicamente, tá? Então, assim, energias também que você absorve dos ambientes. Então, você trabalha num ambiente um pouco tóxico, você convive com pessoas, na sua casa, você tem um ambiente pesado, um ambiente de estresse, de muita pressão, ou um trabalho de muita pressão, você vai acabar absorvendo pra essa região. E aí você, o que que acontece? Você cai a sua imunidade, né? A imunidade vibracional. E aí você começa a somatizar e a manifestar sintomas nessa região. Então, por exemplo, uma azia, uma má digestão. Então, por exemplo, esse floral, o catinga de mulata, ele vai combater essa indisposição, esse refluxo, gases, né? Que vão sendo acumulados ali quando realmente a gente está vivendo situações que acabam somatizando nessa região. Então, por exemplo, quando a gente está vivendo uma situação que a gente não consegue digerir, uma situação difícil, eu sempre comento isso nos atendimentos, então, se a pessoa está vivendo uma situação indigesta, a gente acha que é só uma metáfora, fala, nossa, que situação mais indigesta, não quero, não estou conseguindo lidar ou não estou conseguindo engolir aquela pessoa, quando a gente fala, nossa, não consigo engolir essa pessoa. Então, isso a gente fala de uma forma metafórica, mas de verdade isso acontece na vida real, isso acontece no seu físico, no seu corpo físico de verdade. Então, essa emoção, ela vai ser processada pelo seu chacra umbilical ou esplênico como algo indigesto realmente. E aí você começa a não sentir bem, ou você tem intolerância à lactose, ou você tem uma alergia a algum alimento, isso de alguma forma vai afetar o seu processo digestivo. Então, os florais alquímicos, gente, eles atuam, é o que eu sempre digo, eles atuam em três níveis, e três níveis de consciência. Então, é por isso que não é só tomar o floral. A terapia floral, o que eu sempre falo, terapia floral, não é só comprar um floral e tomar o floral. Precisa haver uma consciência na transformação. Por isso que chama, gente, terapia. Então, nos meus anos de experiência terapêutica, é o que eu sempre digo para os meus pacientes. Não existe transformação, não existe terapia sem transformação. Então, terapia floral implica o quê? Uma transformação pessoal através dos florais. Então, não é só a pessoa comprar o floral e tomar o floral achando que vai movimentar sozinho. Sim, o floral tem o seu efeito, porque é algo, é uma química, né, de verdade. É uma química material, um remédio que vem das flores. Mas também precisa existir o quê? O processo terapêutico associado a isso. Tá? Então, isso que eu trabalho muito nos meus atendimentos terapêuticos, eu foco muito nessa transformação pessoal. A gente sabe, né, gente, como o foco é floral alquímico, é terapia alquímica. E o que é alquimia? É a transformação. Então, quando eu tô vivendo uma situação indigesta, voltando ao nosso exemplo, eu tô vivendo com uma pessoa que eu não consigo engolir, eu tô vivendo num trabalho que eu não consigo digerir, o que que vai movimentar isso? É a gente ter a consciência de como transformar isso. E isso, no meu entendimento, na minha prática, que eu vejo nesses últimos anos de atendimento, eu vejo que é a consciência que transforma, é a transformação da consciência que faz as coisas movimentarem de verdade, né? Então, o floral alquímico, gente, são medicamentos orgânicos, naturais, vem das plantas, é a energia vital da flor, né? Então, a gente sabe que na natureza, a maior potência da natureza é a própria flor, né? Então, os florais alquímicos traz esse potencial da natureza pro nosso bem-estar, pro nosso equilíbrio mental, pro nosso equilíbrio emocional, pra gente ajudar a gente a lidar com esses desgastes do dia a dia que afetam o nosso campo físico, que afetam os nossos chakras, evitando, protegendo a gente também, né? Desses ambientes mais tóxicos, desses ambientes mais conflituosos, é como se a gente criasse, tomasse uma vitamina emocional pra enfrentar esse dia a dia, né? Pra gente também encontrar mais equilíbrio, encontrar um conforto diante desses problemas, né, gente? Porque problemas é o que eu sempre digo, problema não vai parar de surgir, o que vai mudar é a forma como a gente enfrenta esses problemas. Então, pode ser um problema de ordem física, emocional, mental, espiritual, o que vai mudar é a forma como a gente lida com esse problema, né? A forma como a gente encara isso. Então, por isso que eu sempre digo, falando em chakra, falando em centro de força, não tem como desassociar dos sintomas físicos. E aí a gente tá falando de quê? Sintoma e sentimento. Psicosomática. Então, o nosso corpo é somático. Tudo que a gente vive, vê, consome, a gente somatiza. Tudo que a gente ouve, que a gente come, que a gente compra, que a gente fala, gera uma vibração e gera uma somatização. Então, os sinais do nosso corpo, gente, são essenciais pra gente entender o que está acontecendo lá dentro. Eu trabalho com várias técnicas, né, de equilíbrio emocional pra tratamentos. Trabalho sempre com terapias individuais. Por quê? Porque cada caso tem que ser analisado de forma única. Não existe fórmula padrão. Não existe uma fórmula terapêutica padrão. Cada fórmula precisa ser analisada. Cada terapia é única, gente. O processo terapêutico é único e individual. Não vai existir um processo terapêutico que existe uma fórmula única que vai servir pra todo mundo. Eu não acredito nisso. Nos meus anos de experiência clínica não vejo isso acontecer. Então, cada um vai vivenciar um processo terapêutico único. E aí você pode usar várias ferramentas dentro desse processo. Algumas pessoas o floral é ótimo, pra outras pessoas já não é. Pra outras pessoas é só a conversa, o raciocínio, a compreensão do que está acontecendo, que vai funcionar. Pra outras pessoas precisa ter atividade física, pra outras pessoas já precisa ter, mudar passos na sua rotina. Então, tudo vai ser conforme caso a caso. Pra algumas pessoas precisa de uma mudança comportamental, de uma reformulação dos seus repertórios. Enfim, gente, cada caso é único. Então, por isso que eu falo a alquimia ela é única, né, pra cada pessoa. Cada um vai encontrar o seu processo de alquimizar-se, tá? Então, eu atendo adultos, jovens, crianças, enfim, com várias técnicas terapêuticas. E quem quiser saber mais tem os meus contatos, tem o meu, eu tenho o Telegram também, o Alquimize-se no Telegram. Tem um grupo de WhatsApp também, então quem quiser tem, eu deixo lá no canal do YouTube, eu deixo os dados abaixo no vídeo, se você está ouvindo no YouTube ou na Rádio Transcendental é só acessar o meu site que tem as informações lá, tá bom? Então, voltando a falar aqui do nosso chakra umbilical ou plexo solar, né? Então, como que eu vou identificar, gente, de qual área eu estou falando desse chakra? Esse chakra, nós estamos falando da região do estômago, dos rins, então se você tem pedras nos rins, você costuma somatizar muitas pedras nos rins, questão de intestino grosso, problemas de digestão, problemas de absorção de alimentos, a questão anêmica, né? Estamos falando também da região das supra-renais, do fígado, do baço, do pâncreas, enfim, toda essa região abdominal e gástrica. E aí, na questão vibracional, energética, a gente está falando do que? Do sistema vegetativo. Gente, várias pesquisas, até postei outro dia lá no Instagram, no meu Instagram, várias pesquisas médicas, né? De faculdades renomadas, têm focado seus estudos no intestino. Então, tem várias pesquisas mostrando que o nosso intestino é uma fonte e é vital, né? Para o nosso, isso já é sabido, mas é cada vez mais estudado e percebido como a função intestinal, a função do nosso sistema vegetativo, do nosso sistema básico, é essencial para a nossa saúde mental, saúde física, então, por exemplo, para o desenvolvimento de um Alzheimer, por exemplo, tudo está ligado à nossa função gástrica, à nossa função intestinal. Por isso que é essencial a gente observar o que está acontecendo. Nós estamos tendo uma... o intestino está funcionando bem, o seu intestino está regular, o seu intestino não está regular, o seu intestino está mais para solto, mais para preso, tudo isso eu avalio nos atendimentos, porque é essencial a gente manter o intestino regular, um funcionamento e a gente está falando desse chakra aí, né gente? Então, se você tem o intestino preso, o que está acontecendo? Somatização. Geralmente, você está prendendo ou você está controlando em excesso as situações, ou você não está conseguindo digerir uma situação, ou você não está conseguindo se soltar de um relacionamento, por exemplo, trava o seu intestino. Gente, tudo que a gente vive está ligado, está interligado. Então, por exemplo, no campo do comportamento, como que esse chakra ou essa região gástrica intestinal vai interferir? Vai interferir na nossa ansiedade, nas nossas emoções, nas nossas inseguranças, na nossa expectativa fragilidade psicológica, gente. se a pessoa se sente muito frágil psicologicamente, sente baixa autoestima, sente que não é capaz, sente que, sabe aqueles pensamentos de autodepreciação, tudo isso vai afetar justamente o chakra gástrico. Você pode ter um desequilíbrio nessa região no sentido de compulsão alimentar, ou seja, não conseguir controlar o desejo na alimentação e também, ao contrário, a falta de vontade de se alimentar. Tudo isso vai para essa região. Então, observa o que está acontecendo no seu corpo e aí para você conseguir traçar um plano de melhoria, um plano de mudança. O que eu preciso mudar a minha volta para eu mudar o meu físico? O que eu preciso mudar no meu comportamento para eu mudar o meu físico? Tá bom, gente? Então, no próximo bloco a gente continua falando um pouquinho mais de como equilibrar, dicas e sugestões de como equilibrar o chakra umbilical ou chakra gástrico ou plexo solar. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas. Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dientes Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Rádio Transcendental A mais holística das rádios A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dientes Psicoterapeuta Integrativa e Alquimista Floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Olá pessoal, então estamos de volta, aqui o nosso segundo bloco desse programa Momento Luz do nosso 36º programa, eu sou a Priscila Dientes, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, professora também, né, do vários cursos, palestras, enfim, e a gente está falando hoje sobre o chakra umbilical, ou o chakra ou o chakra do plexo solar, ou o chakra gástrico, então, como a gente tem visto, gente, olha, a importância da gente entender, a gente, o que a gente vê na nossa história da humanidade, quanto mais a gente entende a natureza, os corpos, como que funciona a nossa mente, o nosso sistema nervoso central, mais a gente consegue dominar, mais a gente consegue compreender, e mais a gente consegue evoluir, não é isso? Então, a compreensão dos chakras, ou centros de força, é justamente para você entender, mais profundamente, o que acontece com o seu organismo, e para você compreender, e para você também conseguir, mudar as suas atitudes, reformular, realmente promover uma transformação, então, o estudo do chakra, gente, não tem nada a ver, com religião, né? Então, quando a gente fala de medicina integrativa, medicina complementar, saúde holística, saúde integral, saúde integrativa, todos esses termos, nós estamos falando, de uma saúde, mais ampla, uma saúde que envolve, não só a parte física, realmente é uma medicina, complementar, é uma medicina integrativa, então, compreender os chakras, ou centros de força, compreender o nosso campo energético, é entender mais profundamente, sobre a nossa saúde, de uma maneira mais completa, então, não tem nada a ver, com religião, não substitui, tratamentos médicos, tudo que a gente trabalha, na medicina integrativa, não é para substituir, um tratamento físico, tá? Então, quando a gente vai, busca um tratamento físico, é um tratamento físico, ah, eu vou buscar um tratamento para gastrite, você vai tomar uma medicação, que vai tratar fisicamente, aquele órgão, né? O estômago, por exemplo. Mas, quando a gente fala, do campo complementar, do campo, do campo, da medicina integrativa, a gente está tratando o que? Está tratando o seu campo emocional, e o seu campo vibracional, para que aquela somatização, não aconteça novamente, tá? Então, são, a gente fala das terapias integrativas, como instrumentos, de autoconhecimento, de autotransformação, então, chakras, também você pode chamar de centro vital, vamos falar aqui, do centro vital umbilical, né? Então, já que não quer usar uma palavra, é, de origem oriental, vamos usar uma palavra, vamos transformar aqui, para o nosso, para o nosso linguajar, é um centro vital, é um centro de força, então, é tudo a mesma coisa, tá gente? Então, quando você lê sobre centro de força, sobre centro vital, estamos falando, dessa mesma energia, Desse mesmo, desse mesmo campo vibracional, então, em uma visão simplificada, o plano energético, o plano vibracional, que move todos os seres, ele está dividido em uma realidade essencial, uma realidade intermediária, e uma realidade física, então, quando a gente está tratando, um sintoma fisicamente, a gente está atuando nessa realidade física, mas, a gente tem que cuidar também, da realidade intermediária, do seu corpo, e da realidade essencial, que é a mais profunda, tá gente? Então, quando a gente está falando, de terapia integrativa, é num campo mais profundo, do seu, do seu corpo fluido, Do seu corpo, é da sua memória áurica, então, as terapias, por exemplo, que eu trabalho, são várias terapias integrativas, eu trabalho apenas com algumas, então, por exemplo, o floral, o floral alquímico, o realinhamento energético, a aromoterapia, as mentalizações, são exemplos de técnicas, que vai trabalhar, o reequilíbrio, desse campo vibracional, tá? Então, falando um pouco, do centro de força umbilical, que é o nosso tema de hoje, então, ele está aí, nessa região do abdômen, Na altura do estômago, trabalha com vários, todos esses órgãos aí, dessa região, pâncreas, fígado, toda a parte intestinal, a cor principal, desse chakra, gente, é a cor amarela, então, assim, se você quer mentalizar, o equilíbrio desse chakra, se você está sentindo, muita azia, muita má digestão, você pode vibrar, mentalizar o amarelo, tá? Ah, e a água solarizada, também funciona? Sim. O que é água solarizada, gente? É você colocar um jarro de água de vidro, uma dica aí, você coloca no sol, deixa essa água absorver os raios solares, por pelo menos duas horas, e depois você vai tomar essa água normalmente, deixa a água esfriar, e vai tomar essa água normalmente. E aí, se você tiver um jarro de vidro amarelo, você vai estar direcionando, potencializando essa cor amarela, nas partículas, nas moléculas de água, né? Esse chakra também, está muito ligado ao quê? Ao nosso, a nossa força de realização. Lá no, associando também com a astrologia alquímica, essa região está muito ligada ao quê? A casa dois e a casa seis, que tem a ver o quê, gente? Com o trabalho e com o material. Então, se você tem algum desequilíbrio na sua área financeira, na sua área, na sua organização financeira, dificuldade de reter, o seu financeiro, dificuldade de prosperar no financeiro, está ligado a essa região. Tudo bem? Ou se você tem problema no trabalho, dificuldade de encontrar emprego, dificuldade de se manter no trabalho, dificuldade de se estabilizar, também está ligado a esse chakra. Então, vocês percebem que não é só olhar o físico, é importante olhar a sua volta também. Que área da vida que você não está conseguindo se estabilizar vai estar ligado a um chakra específico. Então, se você tem problemas desse tipo, tem que começar a mentalizar o quê? O amarelo, fortalecimento do chakra gástrico, fortalecimento desse centro de força aí da região umbilical. Uma outra dica, ele está ligado muito também ao elemento fogo, terra e fogo, tem algumas correntes que falam é só terra, tem algumas que é só fogo. Eu já trabalho os dois ao mesmo tempo, por que terra? Terra porque tem a ver com nutrição, tem a ver com alimentação, tem a ver com realização, tem a ver com campo material, tem a ver com força material, o nosso desejo de conquista, tem muito a ver com isso, que aí já entra o fogo, essa iniciativa, essa força, o nosso poder pessoal. Por isso que a gente escuta muitos falar, é o chakra do poder. Por que é o chakra do poder, gente? Porque é o chakra do financeiro e do material. Então, quando eu olho dentro da... Eu sempre, quando eu faço análise alquímica, eu olho a pessoa dentro da sua da sua mandala, né? Então, olhando a pessoa ali dentro daquela mandala astrológica, são essas duas casas. E aí a gente vai ver o que tem nessas duas casas aí, na casa dois e na casa seis. O que tem de bloqueio? O que tem de quadratura? O que tem de trígono? O que tem de retrógrado? O que está interferindo nessa área? Está interferindo no poder pessoal? O que a pessoa precisa trabalhar? O que a gente precisa ter de consciência a mais para que esse poder e essa força dessa região gástrica realmente flua para a pessoa, tá? Outra função super importante aí dessa região, gente, para a gente analisar como que estamos em relação a isso. É a questão da confiança nos nossos instintos. Confiança na nossa realização pessoal. Confiança na nossa voz interior. Como que está o seu grau de confiança em você mesmo? Tudo bem? Então, se você está com a... Como eu falei um pouco no primeiro bloco, se você está com a confiança com a autoestima baixa, se você está inseguro, tudo isso vai afetar essa região. Se você está sentindo dores nas costas, dores na cavidade abdominal, problemas no sistema digestivo, estômago, fígado, vesícula, sistema nervoso, de uma maneira geral, assim, você está muito irritado, muito agitado, muito agressivo, gente, tudo isso está somatizando nessa região. Então, uma dica que a gente pode dar, quando você deita e mentaliza o amarelo nessa região, você vai estar ativando o quê? Você vai estar ativando o equilíbrio dessa região, você vai estar fortalecendo essa região, trazendo mais o quê? Vitalidade, energia para essa região, força. Mas é o que eu sempre digo, às vezes a gente precisa de ajuda, né, para conseguir promover essa reposição, essa revitalização dessa região. E aí eu trabalho, por exemplo, com o realinhamento energético, com outras técnicas, com os florais, para trazer o quê? A revitalização dessa região, gente. Às vezes a gente está tão debilitado, a gente está tão cansado, que a gente nem consegue buscar ajuda, né, a gente só fica naquele círculo de, naquele círculo depreciativo, né, naquele círculo de fraqueza mesmo. Bom, uma outra, as qualidades positivas que quando a gente trabalha esse chakra, a gente fortalece é o quê? O autocontrole, né, a nossa autoridade, ou seja, o nosso poder de se posicionar, né, a nossa energia do, nossa energia de uma maneira geral, o nosso humor também, gente, está ligado a essa região. A gente não escuta aquela frase, a pessoa está enfesada, ah, nossa, eu estou enfesado hoje. Aquela pessoa está enfesada. Enfesado tem a ver com o quê? Com fezes, né, então é o excesso de fezes, é a pessoa que está constipada, e de fato a pessoa pode estar constipada fisicamente mesmo, realmente ali com o intestino preso e a pessoa pode estar constipada de intoxicação emocional, né, tem a ver também com o nosso poder de transformação, tá? Ah, e como que eu identifico o negativo, né, quando, o que que eu estou sentindo que demonstra o desequilíbrio desse chakra? é relacionado ao quê, gente? A medo, a insegurança, ódio, né, como a gente tem falado, problemas no sistema digestivo e tudo mais, tá? Tudo isso aí. Esse, esse centro de força também está muito ligado à nossa, à nossa individualidade, né, por isso que tem muito a ver também com a nossa segurança pessoal. Então, quanto mais a pessoa consegue uma individualidade, uma independência, você vê que a casa dois do financeiro e a casa seis do trabalho está muito ligada ao quê? A individualidade, a independência, então se você é uma pessoa muito dependente, uma pessoa muito, se sente muito frágil, se sente muito fraca, é importante fortalecer o chakra, o plexo solar, né, o centro de força umbilical, tá? o que mais também que a gente pode falar aqui do chakra umbilical, a gente vai trabalhar também, ele é um chakra importantíssimo, gente, para a questão da troca de energia, então quando você se sente sugado, quando você vai ajudar uma pessoa e essa pessoa acaba inconscientemente, acaba sugando a sua energia, acontece muito por esse chakra aí, então é importante proteção para esse chakra, então a gente pode se proteger, tem várias óleos essenciais que podem ser utilizados nesse processo de proteção, né, tem essa questão da mentalização das cores, né, que também pode ser utilizado, que mais que a gente pode mentalizar esse amarelo, de preferência um amarelo bem claro, tá? Ah, uma outra dica, a gente pode também fazer uso de chás, tá gente? Então, chá de cavalinha, chá de carqueja, chá de girassol, também é excelente aí para essa região, ah, o caatinga de mulata, né, que foi o floral que a gente viu na primeira, no primeira parte do programa, tem pessoas que usam a aromoterapia, então tem o patchouli, né, que as pessoas usam como óleo essencial ou como aromoterapia, e para desenvolvimento desenvolvimento dessa região também é importante trabalhar o que? Trabalhos manuais, então trabalhar com pintura, trabalhar com, é, com artes, aquilo que a pessoa sente mais, é, se sente mais seguro fazendo, né, é, uma outra dica que eu queria trazer para vocês, é que em relação à sensação de liberdade, tá, de aceitação, tá muito ligado, então se você está vivendo uma situação de se sentindo presa, se sentindo sem liberdade, se sentindo, por exemplo, um relacionamento abusivo, vai estar afetando diretamente esse chakra gástrico, gente, a região aí, então você vai sentir constipação, você pode sentir indigestão, você pode sentir azia, tudo pela situação que você está vivendo, está impactando diretamente o seu físico, tá, é, sensação de medo, né, de insegurança, como a gente tem falado, tudo isso vai gerar uma vibração que vai desequilibrar essa região, tá bom? Uma outra coisa, uma outra dica importante, é você trabalhar com alimentos mais ligados à terra, como assim? Você pode ingerir mais raízes, né, então, por exemplo, mais beterraba, mais cenoura, tudo que está ligado, alimentos que está ligado à terra, você vai estar potencializando esse, esse, esse chakra gástrico, alimentos na coloração também, amarelo, laranja, você vai estar potencializando o fortalecimento desse centro de força, né, então, é, suco de laranja, cenoura, alimentos ligados a essas cores, também mais quentes, tá, gente? Um outro ponto que a gente também pode analisar é a questão do desequilíbrio do ponto de vista das nossas virtudes, né, então, por exemplo, esse terceiro chakra, ele está ligado ao poder, como a gente tem visto, então, se você tem uma sensação de impotência, está ligado ao quê? a inibição da energia desse chakra, então, está ligado à hipoatividade do chakra, então, o chakra, ele está enfraquecido, tá, se ele, ele está muito acelerado, se ele está muito congestionado, ele está com a hiperatividade da região, ele está com a, o oposto da impotência, que é o quê? a prepotência, então, a pessoa está com excesso de prepotência, está com excesso de arrogância, está com excesso de, de petulância, enfim, está, sabe, a pessoa está, dos dois lados, está existindo um quê? Um desequilíbrio, tudo bem? Então, aí a gente precisa analisar em que, em que eixo que eu estou, como que eu estou agindo no meu dia a dia, que a gente acha que não, gente, mais a prepotência, a arrogância, a agressividade, impacta profundamente de uma forma devastadora o nosso campo físico, tá? É só pegar um exemplo de quando a pessoa entra numa discussão, como a pessoa sai acabada, né? Muitas vezes, tem pessoas que ficam doentes depois de uma discussão muito, muito forte, com dores no corpo, sem forças mesmo, né? A pessoa se sente esgotada depois de uma briga, de uma discussão. Então, desânimo, fraqueza, baixa energia, tudo isso é desequilíbrio nesse centro de força. E aí, por que a gente vai buscar esse equilíbrio, gente? Para a gente sentir o quê? Uma sensação de paz, de harmonia, de mais sabedoria, né? A gente entrar nessa sintonia do equilíbrio, da gente se sentir equilibrado, mente, corpo e espírito, né? Esses três eixos aí, eles estarem em harmonia. Uma dica muito legal é pegar raios solares, né? Pelo menos por, mesmo que você consiga pelo menos dez minutos ao dia, você conseguir se expor, né? Nesses raios solares aí, para você captar essa energia solar e fazer o uso dos florais, de terapias integrativas, cromoterapia e outras técnicas que você se afinizem mais, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa meditação, uma meditação que vai estar focada no chacra umbilical, né? Que é o nosso tema de hoje e a gente sempre encerra aqui o nosso programa Momento Luz fazendo essa pequena, nessa breve meditação. Então, nesse momento, eu vou pedir para a gente se acalmar, acalmar os seus pensamentos, acalmar a sua mente. Se concentre apenas na sua respiração. Respire profundamente. ao inspirar, mentalize uma luz amarela entrando no seu sistema respiratório e preenchendo todo o seu corpo. Essa luz amarela vai envolvendo todo o seu corpo e vai ficando mais intensa no chacra gástrico, na região gástrica abdominal, envolvendo toda essa região como um cinturão bem iluminado, bem intenso. Se você tiver dificuldade, mentalize o sol. Imagine olhando para o sol, essa luz amarela intensa do sol envolvendo todo o seu corpo, trazendo força, vitalidade, segurança, inspirando, e então, mentalize nesse momento uma luz azul que vai envolvendo todo o seu corpo, trazendo uma sensação de paz, de serenidade, e de tranquilidade que vai envolvendo por toda a semana. Gratidão. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estão acompanhando, acompanhando aqui o canal, acompanhando o programa na Rádio Transcendental, acompanhando os meus vídeos. Então, quem quiser saber mais sobre esse tema ou outros temas das terapias integrativas, terapias complementares, equilíbrio emocional, vibracional, eu me coloco à disposição, tenho meus canais aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, gratidão, muita paz, até o próximo programa, e eu desejo as melhores vibrações de amor, de paz, que estejam com todos vocês, um beijo grande no coração. E até o próximo programa. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grão da Terra, Terapias. Telefone, WhatsApp, 11979-6992-14.